4x4, Crias contra nós e valendo o Booyah, dessa partidinha. Vamos lá, galera, o Bac derrubou primeiro, o Next Tour derrubando dois. 3x... 3x2, mas tá tempo de salvar. Ah, a safe deu... 7 gelos. 7 gelos do Tour. O Nine e o Bac seguem no chão, o Tour agressiva pela... O Tour agressivou. E funcionou, Sambucão. O Tour vai fazer o Franco e o Bac cai, eliminado. 7 gelos, 6 granadas, o Tour tem a possibilidade, viu? É, a safe tá do ladinho dele, mas apesar que safe agora é pouca preocupação. O Tour vai esquentar, o Sissi vai trabalhando, vamos ver como o Next vai dar o troco também como suporte. O Two Nine já sabe, tem ali o Tour agressiva, sobe o gelo, cai, ave maria, volta pra pedra aí. Socorro, socorro, socorro. Caiu muito rápido esse gelo. Opa! O Sissi cai, 4x2 agora, Two Nine cai também, só tem Splash, o último sobrevivente. 5 abates pros Crias e vem pra fechar. 11 abates, põe na conta, mais um. Comemora e os homens votaram, cabelão.